Sofrer por que eu já nem sei, se é indivíduo, se é o carboidício, com medo, se não vai ler os meus versos, vai de contra os intelectos, que não usam o coração, como espelho, se abusou, tirou partido de mim, 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 me perdoou, se eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção, que falo de outra coisa, que não seja o amor, se guarda de muitos meus versos, vai de contra os intelectos, e não usam o coração, como espelho, se eu insisto em mim, abusou, tirou partido de 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 mim, abusou, você abusou, tirou partido de mim, 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 abusou, Obrigado.